E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, DJ Cesar na área, tô aqui em Cajamar, vim fazer uma entrega aqui no cliente aqui, hein? Acompanha o vídeo comigo aí. Galera, aquela hora que eu comecei o vídeo era 15 para as 2 da tarde, agora são 6 horas em ponto. A empresa me liberou para ir embora porque não recebeu a carga, tá? Deu uns problemas aí, eu nem questionei muito lá, mas enfim, eles iam tentar fazer um encaixe aí para poder fazer o descarregamento, mas não deu certo. Então, tô indo embora. Infelizmente, segunda entrega que eu fui fazer em São Paulo que não deu certo. Mas nem tudo está perdido. Lembra o conjunto que eu trouxe para Guarulhos ali, que eu deixei bonitinho ali, ajeitadinho, já tô vazio. E eu vou pegar aquele conjunto e eu vou para Curitiba carregar lá naquele lugar que eu fui, que é bonito, que é dos japonês, que é limpinho. E a galera que está acompanhando o vídeo aí, galera fiel do canal aí, eu tô percebendo que tem uma galera fiel do canal aí. Tô muito feliz, viu? Pelos comentários aí, dá para perceber que o pessoal acompanha todo dia aí. Obrigado, viu, galera? Obrigado de coração aí. Tá muito bacana. E obrigado também ao meu filhote, o Vitor Vieira, que tá fazendo as edições do vídeo aí. O pessoal tá, pelo que eu vi aí nos comentários aí, o pessoal tem elogiado bastante. O pessoal falou que a imagem ficou melhor. E aí, galera, o que vocês acharam? Ficou mesmo melhor aí? Mas que nota vocês dão para a edição do nosso queridíssimo Vitor Vieira, meu filhote? Eu quero saber o que eu tenho a ver com isso e o que eu tenho a ganhar com isso. Ele tá ansioso pelos comentários. Ele me perguntou hoje aí, porque ele trabalha, né? Ele tem, como eu já falei, ele tem dois empregos, então ele não tá tendo tempo de ler comentários, sabe? Mas ele me mandou mensagem aí, pai, o pessoal tá gostando, o que você achou? Eu falei, até onde eu percebi aqui, o pessoal tá gostando bastante, porque eu mandei ler nos comentários, né? Já que ele tá editando agora, eu tive tempo de ler comentários. Eu não consegui ler todos ainda. Tem um monte aí de vídeos mais antigos aí que eu não li ainda, mas eu vou ler. E aí ele perguntou, eu falei que tá legal, tá bacana. Eu, pelo menos, tô gostando muito da edição dele. Então, eu também é igual, é igual, então eu não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. Eu tô achando muito bacana as edições dele, sabe? O que vocês estão achando aí? É isso aí, galera. Sedex pra eu entrar aqui à esquerda, né? Ai, 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 ai. Então tá, vambora, vamos pra filial. Como vocês sabem, tem o horário de restrição da Marginal. Porém, a digníssima, a digníssima empresa e os nossos digníssimos programadores do tráfego me programaram pra ir pelo Rodanel, ou seja, do Sandicá Jamar. Vou dar a volta inteira na cidade de São Paulo, até sair lá do outro lado, lá em Guarulhos. E esse Rodanel, parte norte, que não sai, hein? Se saísse, meu senhor da glória, ia cortar metade do caminho. Alguém tem ideia aí de como é que tá o andamento das obras aí, da parte norte do Rodanel? Quem souber, por favor, deixa no comentário aí pra eu e todo mundo saber aí, porque tô curioso. Nosso digníssimo governador falou que agora vai, né? Agora vai. Tô esperando. Eu e todos os motoristas de carro, de caminhão, estamos ansiosos porque, meu, vai ajudar muito. Muito mesmo isso daí. Aí eu acho que a gente nem passa mais por dentro da Marginal. Eu acredito, por exemplo, quando eu sair do sul do país ali, eu acho que vai ser direto pelo Rodanel, pela parte norte até Guarulhos. Vai ser muito melhor. Você tá louco, não tem que passar por dentro da Marginal. Olha aí, galera, que loucura. Rodanel, hein? Rodanel Maricóvas. Olha o trânsito. Tu já faz mais uma meia hora já que eu tô preso nesse trânsito aqui. E vai longe, viu? Tava olhando aqui no GPS aqui, vai longe. Até onde eu consigo ver, né? Porque o GPS fica falando pra gente fazer o retorno o tempo todo. Ele não entendeu ainda que eu vou pelo Rodanel. Ele quer corrigir. Ele queria que eu entrasse aí na castelo do lado direito. Aí eu coloquei pra frente e ele tá falando pra eu fazer o retorno lá na frente. Mas não é o caso. Tem que ir pra frente. Tem que seguir reto o Rodanel. É, e pra piorar a situação ainda, bateram ali. Acabou de bater. O cara tá descendo o carro ali ainda. Ah, senhor da glória. Vamos ver. Ou quebrou? Sei lá, tá com o capô aberto. Vai ver que quebrou. Bem no meio da... Quebrou mesmo. Rapaz, bem no meio da avenida. Nem pro carro quebrar no... Olha o Victor me dando bronca que tava no zoom. Exatamente. Vem pra quebrar no acostamento, né? Passamos o Rodanel, galera. Deu uma volta inteira na cidade de São Paulo. E aqui já é a rodovia Ayrton Senna, né? Agora são 10 pras 9 da noite. Olha só que coisa. Saí de Cajamar 6 horas em ponto. 3 horas pra chegar até Guarulhos. De Cajamar até Guarulhos. Que loucura, né? Foi por causa do trânsito do Rodanel e por causa do tamanho do Rodanel, né? Mas... Se eu tivesse ficado lá no cliente, eu só ia poder sair de lá às 9 da noite. Então, tá bom, né? Tamo no lucro ainda assim, né? E amanhã eu vou ter que sair bem cedinho. Por causa, de novo, da restrição na Marginal. Vou ter que sair da empresa no máximo 4 horas da manhã. Pra poder passar ali na Marginal, né? E... Pegar Castelo Branco e pegar o Rodanel, sentido Curitiba. É isso aí. Vai ser cansativo, mas vai dar bom. Vai dar bom. Eu quero ver se eu consigo chegar em Curitiba até a hora do almoço. Esse é o objetivo. Pra tentar carregar amanhã. Aí depois eu durmo lá no Maxu, né? Durmo lá no Maxu e saio amanhã cedo. Esse é o projeto. Então vocês já estão sabendo aí que vai vir aí no... No vídeo de amanhã. Que na verdade... No vídeo de amanhã eu não sei nem que horas vai... Que horas eu vou terminar esse vídeo, né? Com certeza não vai ser agora à noite. Porque tá bem curtinho ainda. Mas eu acredito que amanhã... Não sei. Vamos ver aí. Vão acompanhando comigo aí que vocês vão ver. Não dá pra planejar, sabe? Depende de muita coisa. Depende dos acontecimentos. Depende do tamanho do vídeo. Depende da minha tagarela. Estamos chegando em Guarulhos, então. Divisa de Itacoaquecetuba com Guarulhos. É isso aí, galera. E esse céu? Olha que céu bonito. É isso aí. É isso aí. É isso aí. vaga, hein? Tomara que tenha, né? Ih, não tem. Já tem dois caminhões ali fora. Esquece sair amanhã cedo. Putz, grila, viu? Eu vou descer ali e perguntar, né? Tem dois caminhões ali da Transmagna, mas eu vou descer e perguntar pra ter certeza, né? Eu já vou pedir um iFood já que eu tô do avesso de fome. Se tá o caminhão certinho aqui, já vou lá, já. Tem vaga aí, meu irmão? Pode ir! Tem vaga, galera. Tem vaga. Tem vaga. Vamos entrar, então. Vamos adentrar. Vamos adentrando. Vamos adentrando. É isso aí, galera. A parte de trás tá lá. E a parte da frente tá ali. Eu já engatei. Já vou lá deixar engatado. E para lá na porta da portaria. Lá bem perto da portaria. Que amanhã, ó. Já era. Olha que bonito. Bem na portaria. Tomei banho agora. Já... Eu acho que já chegou o meu lanche. Pedi pro pessoal da portaria receber pra mim pra eu tomar banho, né? Senão, nossa senhora. São quase 11 horas da noite. Eu vou acordar 3. É isso aí, galera. Então amanhã a gente continua o vídeo. Fica aí. Dia seguinte, galera. Vambora. 4 horas da manhã e eu já acordei pé da vida que não tinha água pra tomar banho. Fui lá no banheiro. Cadê a água? Opa, o quê? Zero água. Meu Deus. Ai. Faz parte do meu show. Vamos que vamos. Galera, eu tava dando uma olhada no GPS aqui. Previsão de pancadas violentas de chuva aqui em São Paulo, viu? Pois é. E eu tô indo pra Curitiba. Previsão lá de 27 graus. Hoje, né? Pelo que eu tava vendo lá, não tem chuva. Não vai saber, né? Vamos tocar no barco aí. 4 e 33 da manhã. Restrição começa às 5. Dá tempo de sair daqui. Que coisa, não? Ó. Ó a água caindo. Então, previsão de chegada lá pelo GPS, umas 11 horas. Mas, eu vou ter que parar pra tomar café da manhã, né? Então, tava pensando em parar em algum lugar aí pra ver se eu conseguia tomar um banho e tomar um café da manhã. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Então, BR-116, Marginal Tietê, São Paulo. Agora, tá 26 graus. Tá quente, viu, galera? Passei calor aqui, porque tem muito pernelongo ali na nossa filial ali. Então, eu fiquei com os vidros tudo fechado. Acordei encharcado de suor. Por quê? Louco de vontade de tomar um banho. E nada de água. Imagina, né? Como que o DJ ficou de raiva. Fazer o quê? Vamos tocar o barco, né? E faltando 7 pra 5 da manhã, saímos da Marginal. Estamos na Castelo Branco. Já era. Multa eu não levo mais. É. Só que, ao que me parece, pelo que eu ouvi falar aí da Rádio Pião, se você tiver dentro da Marginal depois virar 5 horas, você não toma multa. Né? Foi o que eu ouvi falar. Não sei se é verdade. É só pra quem entra depois das 5. É, porque, de fato, se tem um trânsito ali agora e fica travado na Marginal, como é que faz, né? Rodanel, galera. Rodanel. E a quinta-feira já começa a aparecer no céu aí, hein? É isso aí. 5 e 1 da manhã. Estamos no Rodanel. Ei! É bom essa hora porque não tem trânsito. É bom, viu? Zero trânsito. Vamos ver na Regis ali como é que vai estar, né? Regis me tem cor, galera. Zero trânsito, hein? BR-116, 5 e 17 da manhã. Tem um Transmagna aí na frente. Transmagna. E é isso aí, viu? É, o tempo tá meio esquisito, viu, galera? Tá meio feião, meio... Vocês tão vendo aí, né? Meio esquisito. Tá parecendo que vai cair um pé d'água daqui a dois minutos, sabe? É, vamos ver como é que vai ser a viagem, hein? Então tá, vamos tocando o barco aqui. Vou atualizando vocês, tá? Tô pensando em parar aonde? Aonde? Fazendeiro, né? Tomar um cafezão da manhã lá, tomar um banho. E aí sim de viagem. Galera, nenhum trânsito na Regis, tá? Zero. Mas tá um pé d'água. Olha aí. Tem um 30 metros na minha frente. E 30 metros da Transmagna aí, hein? Acredito eu que é o Leandro. É isso aí, hein? Galera, temos... Temos uma van. Qual é a ambulância? É a ambulância. Nossa, a ambulância se acidentou, meu Deus. Ambulância se acidentou no meio do canteiro aí. E aí, galera? Estamos aqui no fazendeiro, ó. E o parceiro aqui, ele parou ali na frente. E eu parei aqui atrás. Tomamos um cafezão aqui e vamos tocar o barco, hein? Vamos que vamos. Bom dia, bom dia a todos aí. É isso aí. Vamos embora. Então vamos continuar a viagem, né? Tomei dois papassos de café ali. Eu confesso pra vocês que tava me dando um soninho chato. Falei, cara, eu preciso tomar um copo de café, senão... Não vai dar bom. No fim das contas, eu tomei dois. É isso aí. Tem que levantar cedo ali. A questão da marginal ali é... Ó, pra vocês terem ideia. Agora são 15h para as 8h da manhã. Olha onde eu tô. Daqui a pouquinho eu tô chegando a uma hora do Petropen. Então eu vou chegar... Vou passar na frente do Petropen 15h para as 9h, certo? Se eu tivesse ficado na empresa, eu ia sair da empresa às 9h. E aí fica aquele baita trânsito na marginal. Eu ia chegar aqui no Petropen uma hora da tarde. Uma do... Nossa Senhora! Olha isso! Meu Deus do céu! Rapaz! Vocês... Cara, acabou com o caminhão. Destruiu o caminhão. Vocês viram? Você tá louco, cara. Isso daí eu não sei, viu? Claro que a gente não pode julgar, mas acho que isso daí é sono. Porque aqui é reto. Tá vendo que a gente tá na reta? Às vezes é sono, galera. O cara vem dirigindo ali e o organismo apaga. Não tem como. Se tiver com muito sono, apaga mesmo. Eu aguentei chegar até no fazendeiro aí. Mas eu tava com um soninho considerável, viu? Eu não ia passar do fazendeiro, mas nem a pau. Então é isso aí, galera. Olha só o que eu tava falando, né? Então... A gente ganha muitas horas saindo antes do... Da restrição da marginal ali, né? É importantíssimo. Então tá, vamos tocando o barco aqui. São, que nem eu falei pra vocês, 15 para as 8 da manhã. 23 graus agora. Barriguinha cheia. Cafézinho tomado. Vamos tocar o barco. Aí, galera. O outro que foi parar no mato aí, ó. Tá doido. Parou! Meu Deus! A plaquinha ali está dizendo algo para nós. Paranosco. Está dizendo algo para nós. Vamos ver. Parou tu! Tô longe do parceiro da frente aí pra ver o que tá escrito. Serra do Cafézal. Tráfego congestionado. Mas a Serra do Cafézal já não foi, meu Deus. Já tá pra trás. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Mas vamos ver o que tá acontecendo aqui. Já atualizo vocês. É, galera. As notícias não são boas, viu? Nossa senhora. Olha ali. Carga de papelão. Carga de papelão. Mas que papelão, hein? Tomou. Outro, galera. Outro. Não passou dois quilômetros. E eu, hein? É, meus amigos. Aqui na subidinha aqui, não sei onde a gente tá. Mas nossos amigos aí acabaram... Ó. Nossa. Pelo jeito estourou o diferencial. Diferencial não. Não sei como é que chama a peça. Ali é onde tem a tração. Sou mecânico. Sou motorista. Exatamente. Onde tem o eixo da tração ali, sabe? Cubo do sei lá o quê. Alguma coisa ali estourou. Coitado. Basou tudo. Olha ali. Galera, uma curiosidade. Tá vendo esse caminhão aí da Bevelson? Ele passou no radar de 60 ali. Acho que é uns 80. Falei, nossa, coitado. Tomou uma multa. Só que não. Ele está implacável. Ele não tem placa. Ele está implacável. Não tomou multa. A multa foi para o universo. Dá certo, né? Eu lembro que uma vez eu tirei uma moto zero. Uma titãzinha. Saí da concessionária. Mas acho que eu passei uns 120 no radar. Radar de 50. Crianças não façam isso em casa. É claro. É, galera. Essa Rés Bittencourt não é brincadeira, viu? Olha aí. O cara... Meu Deus. Carregamento de madeira, ó. Ele passou reto aqui, ó. Caiu na valeta. O que será que aconteceu, né? Está desse jeito, galera. Desse jeito. Estamos a um quilômetro e meio do posto Maxu, galera. Está esse trânsito aqui já faz um bom tempo já, viu? Agora são meio-dia e 16. É... Bom, se bem que eu não perdi muito tempo, não. Porque depois que eu parei no fazendeiro, a previsão de chegada era 11h30. Então são 46 minutos, né? Tá bom. Está no prazo e tem almoço ainda. Eu vou dar uma paradinha ali no Maxu. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. A carga que eu ia coletar aqui em Curitiba, ela era para 9h da manhã. Só que vocês viram que eu saí de lá de Guarulhos. Filial de Curitiba. A sua frente, se for necessário, abasteça a água. É mesmo, intrometida. Então eu saí de lá 4h da manhã, né? Não ia dar tempo de chegar aqui. Então, parece que já foi carregado já as cargas de hoje. Então, estamos na dúvida se eu fico no Maxu para carregar amanhã ou se eu vou para Itajaí carregar. Se eu for para Itajaí carregar, provavelmente a carga é para São Paulo. De novo. Se eu ficar aqui, a carga provavelmente é para o Nordeste. Então eu prefiro ficar aqui. Mas o tráfego está vendo lá o que faz comigo, né? Não sou eu que escolho, né? Não sou eu que tenho esse poder. Mas então é isso. É isso que está acontecendo. Vou parar no Maxu aí, vou almoçar e vamos ver como é que vai ser. Aí, galera. Estou dentro do Maxu. Vou parar do lado de um companheiro ali, ó. Legal, né? Parar do lado desse cara aqui, ó. Vamos ver como é que vai ser o negócio. E é isso aí, então, galera. Pegamos a amitinha aqui. Vou guardar a empresa falar para mim para onde eu vou, né? Mas eu acho que eu vou comer e vou dar uma desmaiada, porque eu levantei cedo, dormi pouco, né? Então, beleza, galera. Amanhã vocês vão descobrir o que deu aqui o resultado. Eu tenho... Se eu for dormir aqui, eu tenho o projeto de levantar amanhã cedo e ver se eu consigo dar uma lavada no caminhão aqui, que não tem previsão de chuva, né? Para amanhã. Então, vou ver se eu consigo cedo antes de ir lá fazer a coleta, né? Se eu ficar aqui. Galera, então, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e assista as cenas do próximo episódio aí. Valeu, até amanhã. No próximo episódio. E é isso aí, galera. Partes burocráticas resolvidas. Aproveitar aqui. Teve um inscrito que perguntou para que servem as mangueiras. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá para... Ceaseous. Amém.